A rotina matinal da minha bebê reborn Sofia E se você quer ver, vem comigo Sofia, tá na hora de acordar Ai mamãe, mas eu tô com sono Mas filha, você já é bem tarde, já é 10 horas, vamos acordar? Tá bom, mãe Oi pessoal Agora eu vou trocar a Sofia Mas antes eu vou dar um leitinho pra ela Vamos tomar seu leitinho? Ai mamãe Aqui tá a mamadeira da Sofia Ó, com o leitinho dela E a merrofa, combinando com a chupeta E a Sofia tá brincando com o Furby e com esse chucalinho É o Furby, tá gente? Tira a chupetinha Olha a dedeira Aqui tá O Furby só aqui Tá, então agora Vamos trocar a Sofia E aí Obrigado. 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 Agora a Sophie vai ver Peppa. Ela adora Peppa. Então ela tá vendo um capítulo que ela gostou pelo título, né? Esse é minha mãe. E esse é meu papai. Peppa Pig. Eu adoro Peppa. Vamos lá. Mamãe, meu Natal também quer enviar uma caixinha pro Noel. Tá bom. Ela vai continuar vendo aqui. Daqui a uma meia hora ela vai comer um coisinho. A gente tá aqui é quase... A gente tá aqui uns 40 minutos vendo o desenho. Não só Peppa, a gente viu o Caimano também. Acho que é assim que fala. E eu botei uma meia nela. Porque ele tava frio. Então... Antes ela tomou um leitinho, mas era assim só pra matar a fome. Vocês viram que eu bebi bem pouquinho leite. Então agora ela vai comer uma papinha. E vai tomar um suquinho de blueberry. Eu adoro suquinho de blueberry. Eu adoro suquinho de blueberry. E eu vou dar uns bons pretinhos aqui. Vamos lá. Tá uma delícia mamãe. Que bom que você gostou. Mais um pouquinho. Tá quase acabando. Eu faço banalinha amassada com o mel. Porque ela adoro. Entendeu? A calda fica só pra ela comer mais. Eu vou brincar com a Sufi. Ela tá aqui com o Furby de novo. E com outro brinquedinho. E a gente vai brincar. E essa é a menina que eu coloquei nela. É imitando uma sapatilha. Vamos brincar, Sufi. Fazer carrinho de picolé. Lá vem o carrinho de picolé. Que sabor você quer? Uva. U-va. Ah, mamãe. Então eu fiz um ponto. Agora a gente vai continuar brincando. E depois eu volto. Agora a gente brincou um tempo. A gente ficou uns 20 minutinhos brincando. E a Sufi tá vendo o desenho. Eu deixei no mudo pra gravar. Ela tá vendo o Bob Esponja. Que ela adora. E a rotina vai ficando por aqui. Depois eu dei mais um pouco de sequinho pra Sufi. Mas bem pouca coisa. E agora o vídeo vai ficando por aqui. A gente terminou a rotina matinal. Agora já é 5 minutos pro meio dia. E a Sufi. Depois eu vou mandar um beijo pra vocês. Mas se você gostou. Curta esse vídeo. Se inscreva no canal aqui embaixo. E comentem. Se vocês gostam de vídeos da Sufi. E se vocês querem. Eu nunca dediquei vídeo. Não sei. Daí eu pensei. Se você quiser que eu dedique pra você um vídeo. É só você comentar aqui embaixo. Tá bom? Então um beijo. E fiquem com o recadinho da Sufi. Então meninas. Deixa eu tirar minha espeta. Se gostou né. Eu já falei o que eu vou fazer. E eu queria mandar um big beijo. Para todas vocês. Uma paz. E tchau tchau. Tchau.